Sim, você pra mim marcou demais Amor Vou encher a mala de saudade Vou partir pra nunca mais voltar Vou em busca da felicidade Que aqui não pude encontrar Não, não vai ser fácil te esquecer Pois você pra mim marcou demais Mesmo que eu tenha que morrer Ah, você não volto nunca mais Tudo aconteceu tão de repente Sua indiferença me magoou Mas vou esperar tranquilamente Sim, tem que encontrar um grande amor Oh, 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 oh Ei, tem que encontrar um grande amor Não, não vai ser só Mas não vai ser tão rosa Mas não vai estar com vontade Para só assinar a mala de saudade Não vai ser feliz Não vai ser Cardano Até mais Gente, ela vai achar Tudo aconteceu tão de repente, sua indiferença me magoou. Mas vou esperar tranquilamente, sim, hei de encontrar um grande amor, sim, você pra mim marcou demais. Obrigado por assistir.